É Tata Lopes falando de amor São duas horas da madrugada e eu Em frente ao prédio da minha amada Carente de amor Sofrendo sem amor Porteira eu sei que ela está com certeza A luz da sala está acesa Liga só uma vez Pra o 206 Eu sei que é tarde pra você ligar Mas por favor eu preciso tentar Eu bebi demais e falei tudo que eu não devia Não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim O meu coração está pedindo pra você ligar Porteira interfona pra ela e diz que eu estou aqui embaixo cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou e é normal um casal discutir Fala que eu trouxe flores que o meu coração quer saber se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela pra ver que eu estou nessa noite sofrendo de saudade dela Eu sei que é tarde pra você ligar Mas por favor eu preciso tentar Eu bebi demais e falei tudo que eu não devia Ai, 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 ai Eu não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim O meu coração está pedindo pra você ligar Porteira interfona pra ela e diz que eu estou aqui embaixo cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou e é normal um casal discutir Fala que eu trouxe flores que o meu coração quer saber se vai ter seu perdão Manda ela olhar para a janela para você ligar Manda ela olhar na janela pra ver que eu estou nessa noite sofrendo de saudade da minha filha Porteira interfona pra ela e diz que eu estou aqui embaixo cheio de amor Se ela me deixa subir A gente brigou e é normal um casal discutir Fala que eu trouxe flores que o meu coração quer saber se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Pra ver que eu estou nessa noite sofrendo De saudade dela Quando acordar de manhã E tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro e dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Alô, Ricardo, RBB Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar É Tata Lopes É Tata Lopes Falando de amor Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã O nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E jogar fora os nossos leis E jogar fora os nossos leis Vem Que saudade Que saudade Vem se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã E nos momentos mais difíceis E nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Que saudade Que saudade Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Que saudade Que saudade Vem se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Giovana Lopes Pra se apaixonar Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar É Tata Lopes Falando de amor Eu vou ficar guardado no seu coração Te amo Mas não quero Mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração Coração dispara Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre E te amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração Coração dispara Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Te amo Não posso Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo 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 Estou morrendo de saudades de você Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei a solidão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Estou morrendo de saudades de você É Tata Lopes Falando de amor Aumenta, bebê Deus deu a forma pra ti Que um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Amor Alô Alô, meu amigo Ivo Lima Essa é pra beber Aumenta Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Mas se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Oh, 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 não me deixe, não Giovana Lopes, pra beber e chorar no copo Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração andam a partir do Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora E estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora E diga que não é verdade que vai voltar E diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado Que a saudade de você vai me matar Alô Cris Lima e toda a galera da Sabor do Sertão Eu mandei você embora E estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Diga que não é verdade que vai voltar E diga que de mim não quer se separar Quando tô desesperado O coração apertado O coração apertado Que a saudade de você vai me matar E diga que a saudade de você vai me matar E diga que não é verdade que vai voltar E diga que de mim não quer se separar E diga que de mim não quer se separar E diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado Que a saudade de você vai me matar Isso é Tata Lopes E ela entrou tão linda Um perfume cheiroso Quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Ligou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abriu um sorriso e disse É hoje Chega um garçom Com uns balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem perfeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas junto Léo Valverde na guitarra Aumenta Aumenta Chega um garçom com uns balões De corações De corações Escrito amor de milhões E o beijo E o beijo feito Daquele jeito Olhado e demorado E sem perfeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição E fala que sou eu que não tem coração Giovana Lopes Pra beber e chorar no copo Pode me chamar de uma mulher sem coração O que você fez foi covarde E dessa vez não tem meu perdão Agora fique com ela Não ligue mais pra mim Para de chorar arrependido Arrependido porque foi me trair Eu já te perdoei Eu já te perdoei Uma traição Você fez tudo errado E de novo quer o meu perdão Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição E fala que sou eu que não tem coração Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição E fala que sou eu que não tem coração Yeah, yeah Yeah, yeah Eu já te perdoei Uma traição Você fez tudo errado E de novo quer o meu perdão Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição E fala que sou eu que não tem coração Se você me traiu É porque não me amava Você só mentiu É falsas suas palavras Você é um profissional em traição E fala que sou eu que não tem coração Yeah, yeah Você é um profissional em traição E fala que sou eu que não tem coração Pode me chamar de uma mulher sem coração É Tata Lopes Falando de amor Aumenta Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa longa paixão Eu te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Oh, paixão Na minha camisa O seu batom O cheiro Do suor Do nosso amor Mas o que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Sei que não vou mais te ter Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa longa paixão Te quero Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero Pra me Eu te quero Te quero Pra me Te quero Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Você tem uma boca que ninguém mais tem Tem uma pele que nunca vi em ninguém Tem um sorriso que me deixa louco Toda perfeição eu vejo no seu corpo Sua voz macia, suas mãos me acalmam Seus lábios quando me tocam arrepia a alma És tudo que um dia eu pedi pra Deus Tu és a rainha dos sonhos meus Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Você tem uma boca que ninguém mais tem Tem uma pele que nunca vi em ninguém Tem um sorriso que me deixa louco Toda perfeição eu vejo no seu corpo Sua voz macia, suas mãos me acalmam Seus lábios quando me tocam arrepia a alma És tudo que um dia eu pedi pra Deus Tu és a rainha dos sonhos meus Você tem uma boca que ninguém mais tem Você tem uma pele que nunca vi em ninguém Tem um sorriso que nem um sorriso Que tem uma pele que nunca vi em ninguém Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te contar o quanto eu te amo É corno, se tá incomodado você é corno também É isso aí meu irmão, abrace o seu amigo que está aí do seu lado E não deixe que ninguém fale mal dele, ele é corno mas é feliz É Tata Hobbes, aumenta! E pare de falar mal do coitado, a gente sabe que ele é feliz assim A gente sabe que é gaia pra todo lado, mas deixe o nosso amigo o cornim Então pare de falar mal do coitado, a gente sabe que ele é feliz assim A gente sabe que é gaia pra todo lado, mas deixe o nosso amigo o cornim Ele é chifrudo, eu sei, que ele é gaiudo, eu sei Mas deixem de falar mal do coitado, e tomem mais cuidado com a mulher de você Deixe o meu amigo ser corno, isso não é da conta de ninguém Deixe o meu amigo ser corno, se tá incomodado você é corno também Então deixe o meu amigo ser corno, isso não é da conta de ninguém Deixe o meu amigo ser corno, se tá incomodado você é corno também Que ele é chifrudo, eu sei, que ele é gaiudo, eu sei Mas parem de falar mal do coitado, e tomem mais cuidado com a mulher de vocês Mas ele é chifrudo, eu sei, ele é gaiudo, eu sei Mas parem de falar mal do coitado, e tomem mais cuidado com a mulher de vocês E deixe o meu amigo ser corno, isso não é da conta de ninguém Deixe o meu amigo ser corno, se tá incomodado você é corno também Deixe o meu amigo ser corno, deixe rapaz Isso não é da conta de ninguém Deixe o meu amigo ser corno, se tá incomodado você é corno também Tem que respeitar meu amigo, viu? Deixe meu amigo por mim, deixe Deixe meu amigo ser corno, 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 deixe meu amigo ser